Então, aí está as cenas do museu ao vivo, infelizmente, sendo destruído pelas chamas. Percebe-se aqui que tem bastante curiosos já assistindo a tragédia, que já se vê ao lado aqui, a viatura da Samoa, que tem uma viatura da polícia, e bastante curiosos observando. O Museu da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, um museu com mais de 200 anos. E aqui está cada vez chegando mais curiosos para assistir a tragédia, infelizmente. Esse museu está ligado, então, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um museu muito antigo, já um museu criado por Dom João VI. E no meio desse museu, então, tinha mais de 200 milhões de itens aí, que acabaram sendo destruídos pelas chamas. Estão sendo destruídos, na verdade, infelizmente, ao vivo aqui para vocês. E dentro desse museu, existiam coleções egípcias, que estavam há dezenas e dezenas de anos aí, aguardadas aí nesse museu. Então, esse museu foi criado por Dom João VI no dia 6 de julho de 1818. E aqui pode-se perceber, infelizmente, as chamas consumindo anos e anos de histórias aí. Não é nem um, nem dois, nem dois, nem três anos, pessoal. São muito tempo de história sendo destruídos, infelizmente, pela tragédia. Não se sabe especificamente as causas iniciais do incêndio aí, que vai ser apurado nas próximas horas. Então, deixo vocês aí com, infelizmente, o restante das imagens aí. Onde, infelizmente, então, está destruindo a cada minuto mais aí um patrimônio histórico aí, que fica em meio às cinzas. Percebe-se ali que as chamas, a tendência das chamas está somente aumentando. Veja agora aí com a aproximação da câmera um pouco mais aí, para vocês terem noção da proporção do incêndio. Chegou mais uma viatura ali, então, ó. E agora?